Meu nome é Alonso Pedal, eu tenho uma loja de móveis em Bauru. Nós somos uma revenda de móveis em geral, móveis seriados, guarda-roupa, cama, fazemos planejados, fazemos móveis modulados. Sim que eu entrei na loja, é uma empresa familiar, não tinha sistema. Assim que eu entrei, a primeira coisa que eu fui fazer foi colocar um sistema. Fiquei com ele dois anos, aí ele começou a ficar limitado. Aí eu parti para um outro sistema, também lá de Bauru. E agora ele começou a ficar limitado, tem várias coisas que eu não consigo calcular, por exemplo, a comissão do meu montador, o mapa de agendamento de onde eles estão, o meu sistema não tem um CRM. Foi aí que eu falei, bom, eu preciso de um sistema diferente. Eu comecei a procurar muitos sistemas. E pesquisando na internet, eu caí no site da RP Flex. Eu não me recordo, se foi pelo Google, confesso que eu não me recordo. E pelo site eu vi toda a história do Sr. Ernesto, comecei a pesquisar sobre o programa, pesquisei sobre, no YouTube, vi vários vídeos do programa em funcionamento, aí eu entrei em contato com eles. O atendimento que eu recebi deles foi bem bacana. Eu tive todas as minhas dúvidas sanadas. Foi rápido o atendimento. Eu tive um concorrente que foi me dar o orçamento deles 30 dias depois. Eu já tinha, eu até tinha me interessado pelo sistema deles também, um sistema bem bacana também. Os caras demoraram 30 dias só para me dar um orçamento. E o deles foi tudo rapidinho. Conversei com o comercial, tinha algumas dúvidas mais específicas, ele me agendou com o pessoal da programação do sistema, para ele me mostrar o sistema em funcionamento. E voltei depois no comercial de novo. E aí foi onde eu resolvi fechar. O atendimento deles foi top, além do sistema, né? Eles me mostraram as funcionabilidades que eu precisava. Cara, o ponto principal é o controle. O que eu mais preciso hoje é o controle. Eu tenho um controle legal de estoque, de alguns fatores, mas eu preciso de mais. E isso que eu estou buscando no RP Flex. É um controle, algo simples, que eu consiga estar ali na palma da mão e... E, pô, tá aqui, preciso pensar nisso. Ó, esse produto eu mantenho em linha, tiro. Esse investimento eu faço ou não faço. Essa margem tá boa, não tá boa. Algo que seja simples para eu ter na mão. Dados fáceis. Foi bem bacana a parte do... Falando de sistema, foi bem bacana a explicação geral que eu tive do sistema. Tinha algumas coisinhas que eu não tinha me atentado, como eu foquei só nos meus problemas. Tinha outras variáveis que eu vi no sistema que eu não tinha percebido. Então, isso me deu mais uma segurança da aquisição. E as partes das dinâmicas foram bem bacanas, porque algumas deram uns insights. Pô, isso eu posso colocar na loja. Pô, talvez isso eu não esteja fazendo. Eu posso dar uma aprimorada no jeito que eu faço a gestão dos meus funcionários, como eu faço a gestão até dos meus clientes. A união que o pessoal conseguiu fazer num grupo de desconhecidos, isso eu achei sensacional. Então, se eles conseguiram unirem pessoas que são de profissões diferentes, ramos diferentes, vivências diferentes, é simples fazer isso dentro de uma empresa que as pessoas estão ali todo dia, já se conhecem, tem uma certa intimidade. Cara, o Ernesto é um cara sensacional, né? Eu confesso que eu não conhecia, até cair no RP Flex, eu não conhecia o Ernesto. Nunca tinha escutado falar do Ernesto. E aí eu fui começar a pesquisar a história de vida dele, muitas coisas que ele falou eu já tinha lido, já tinha escutado. Ele é um cara sensacional, na hora do almoço eu troquei uma ideia com ele ontem. Ele é um baita cara simples, um cara inteligentíssimo, de uma humildade incrível. Bacana saber que você tem alguém por trás do teu sistema como ele.